Olá, Nação Avnega! Sejam bem-vindos ao canal Vivalzão News. Não deixe de se inscrever. Se você ainda não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Ajuda aqui o canal a crescer cada dia mais. Vemos aqui trazer hoje notícias do dia do Ceará, um dia muito conturbado hoje em Porungabu Sul. Muitas demissões à vista, algumas já concretizadas. Outras devem ser acertadas no decorrer da noite ou de amanhã. A primeira a sair foi o executivo de futebol, o Juliano Camargo. Ele que, junto com a UBC, foi o responsável direto na formação desse elenco ridículo que o Ceará montou para a temporada de 2023. Para um possível acesso que está se transformando em uma frustração enorme para a tecida do Ceará. Um elenco que não condiz com o Ceará Esporte em Clube. Atletas fraquíssimos, atletas de nível inferior, de jogar divisões de quarta divisão. Esse foi o elenco que esse Juliano Camargo, junto com o Albersi, que eu não sei porque permanece no Ceará, montou para o Ceará Esporte em Clube. Graças a Deus, já está indo embora, já vai é tarde, não era nem para ter vindo. Que siga seu rumo em outro lugar, bem longe aqui do Ceará Esporte em Clube. Outra demissão foi do nosso querido roupeiro, o André Marcelino, após o erro cometido lá no jogo contra a Chapecoense. A bendita camisa trocada do patrocinador que rolou no Brasil todo, virou meme em todo lugar, o Ceará passou mais uma vergonha. Eu creio que se isso tivesse acontecido em algum outro momento do Ceará Esporte em Clube, A repercussão não seria tanta, mas a situação que o time passa, isso aí ia gerar uma tempestade no copo d'água, o que acabou virando. Acabou acontecendo a demissão do rapaz. Segundo ele, muitos anos aí no Ceará, foi a primeira vez que cometeu um erro. Mas foi numa hora ruim, numa hora inapropriada, é um erro inadmissível, né, você colocar dois patrocinadores no mesmo jogo. Acontece, mas pela situação em si, se tornou um problema maior ainda, o que acabou da demissão. O rapaz que participou aí do Acess em 2017, dos dois últimos campeonatos que será conquistou, do Campeonato Cearense 2018 e 2019, e nas conquistas da série da Copa do Nordeste de 2000 e 2023. Mais um profissional que vai embora. Foi um erro, aconteceu, mas não poderia acontecer. Mas, pela situação, tem que ir embora mesmo, a situação não permite esse tipo de erro. De chacota que o Ceará virou mais uma vez. E eu acho que a diretoria até, de uma certa forma, acertou sim. Foi uma demissão que não tinha como segurar, né. Foi um erro bastante banal, que não poderia acontecer. Mas aconteceu, bola pra frente, vida que segue, o profissional vai arranjar outro emprego aí. E o Ceará segue aí. Outros atletas que devem já sair do Ceará são... O zagueiro Cidner, né, que chegou aqui com 200kg. Deve ter jogado uma ou duas partidas. Juntamente com o Willian Maranhão, se acharam no direito de... Não terem sido relacionados para o jogo contra a Chapecoense. De brincar na noite, de curtir. A diretoria não gostou muito, pela situação também que o time se encontra, né. Falta de respeito com a instituição Ceará Esporting Clube. Então os dois devem ser afastados e provavelmente devem recidir contrato. Tanto o Willian Maranhão, como o grande zagueiro Sidney. Que quem trouxe ele também deveria ir embora. Quem indicou também. E quem aprovou a contratação dele também. O Maranhão até chegou a ser titular. Mas depois que o Mancini chegou, perdeu espaço. Não estava nem sendo relacionado. E deve ser dispensado. Outro também é o goleiro Christian, né. Goleiro aí da base do Ceará. Goleiro jovem. Cometeu um ato de indisciplina aí. Logo após a derrota do Ceará para o... Novo Horizonte indo para o 4x1. Ninguém sabe bem o que foi. Mas provavelmente devia estar com palhaçadazinha. Com brincadeirinha após uma derrota daquela. O que não cabe. O que cabe é a seriedade. É mostrar que está ligado com o time. Que está fechado com o time. Não sei bem o que foi. Mas provavelmente deve ter sido por aí. Dia conturbado em Porangabuçu. E mais um que provavelmente deve estar deixando o Ceará. É o Meia Chai, né. O Chai que já veio para cá bichado. Todo mundo sabia disso. E está passando mais tempo no departamento médico. Do que propriamente jogando. Problema no joelho. Quem autorizou a contratação também. Deve ser chamado a atenção. Quem contratou. Quem indicou. Saber quem indicou. Saber quem aceitou. Porque o jogador vindo para cá já com problemas. E ser aceito pelo Ceará. Isso mostra aí. O que o Ceará se transformou hoje. Então provavelmente o Chai. Deve ser devolvido lá para o time dele. Sei lá. Botafogo. Cruzeiro. Seja lá quem for. Já que não vem agregando em nada o Ceará Esporte Clube. Mais um no departamento médico. E outros nomes devem surgir aí mais para frente. Não para por aí não. A reformulação já começou. E deve ser maior. Brevemente voltaremos aqui com mais alguns assuntos. Falando desse time do Ceará. E do que vai acontecer já depois dessa catástrofe aí. De Série B. Que para mim já acabou. É fazer isso mesmo. É Jair Dispensar. É Michel Macedo. É Danilo Barcelos. É Varley. É Thiago Pagno Sá. É Luiz Otávio. Que é um grande nome. É um grande líder. Mas já deu. Não tem mais espaço no Ceará Esporte Clube. Já chegou numa certa idade. E tem outros aí. Vamos falar aí durante a semana mais alguns nomes que devem sair. E que na minha opinião devem sair também. Então pedi a vocês aí que se inscrevam no canal. Deixem o like. Compartilhem os nossos vídeos. E até a próxima com mais notícias do Vozão. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.